Menina, olha onde nós viemos para a elegância, olha a chiqueza que estamos aqui, ela é uma clienta mais charmosa de Alphaville, o que que é, menina, o nome nem sabe, sabe falar o nome, fala o nome, viu, olha só, muito chique, ah gente, muito obrigada, não sei se eu mereço, né, mas obrigada, muito obrigada, é, eu também tô aqui, mas do fundo do coração, já agradeço desde já, viu. Muito obrigada, eu agradeço a vocês, é, tirarem o tempo na janela de vocês para estarem aqui, e aquilo que eu falo, o nosso treinamento é personalizado, humanizado, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui, transformar, elas vão fazer a melhor limpeza de pele, gente, a nossa limpeza de pele, tem mais de 10 anos que eu trabalho com limpeza de pele, e é isso que nós vamos entregar para elas, excelência. Obrigada, muito obrigada. Vamos usar um hobby maravilhoso, olha esse hobby, olha o hobby, gente, gente, já começou, chique, Adriana, chiquíssimo. Nunca casei para passar por essas coisas. A menina é chique, e elas disseram para não vir arrumada, lógico que eu vim arrumada, né, porque a outra diz, né, vem arrumada, olha onde nós estamos. Quando você fala assim, bonitinho, bonitinho é ferro, arrumadinho é arrumadinho, né. Mas olha onde nós estamos, minha gente, deixa eu virar aqui para vocês verem, coisa mais linda do mundo, nossa. Obrigada, Deus, obrigada, Deus, e obrigada, Deus, três vezes. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigado.